Olá, meus brilhantes! Como é que está vocês? Boa tarde, bom domingo. Como é que foi o domingo de vocês? O meu, por enquanto, está maravilhoso. Está maravilhoso. Gente do céu! Fiz um galetinho. Acei um galetinho. Geralmente, quem acha, é o meu gênero. Hoje, como ele foi dar uma voltinha, ele foi passear. E daí, eu mesma acei o galetinho. Fiz um salsichão, bolinha. Um coraçãozinho. Uma salada de maionese. Ó, coisa muito boa. Almocei e estou aqui. Estava pensando. Falo, não falo. Falo, não falo. Mas, gente, é assim. Quando a gente está famosa, né? Tu vê. A gente, quando está famosa, a gente se preocupa com a fama, né? Se preocupa com a fama, se preocupa com as pessoas falando de você. Não é isso? E tem coisa, assim, que eu acho palhaçada, gente. Como tem palhaço nesse YouTube, né? Pessoas que querem aparecer a qualquer custo. A custo do nome de outras pessoas. É defamando, elogiando, querendo pegar carona, né? Pessoas, assim, que não têm inteligência própria. Você está me entendendo? Daí, andando pelo YouTube, aí alguém veio e me disse assim, Madu, tem encosto no teu corpo. Eu digo encosto. Como encosto? É, Madu. Apareceu aí uma... Até nem vou dizer o nome, gente. Não vou dizer. Aí, o que a Madu fez? A Madu pegou erva daninha. A Madu pegou sal grosso. A Madu pegou arrunda. A Madu pegou um monte de coisa, fez um chá e tomou um banho do pescoço pra baixo. E chô! Uh! Uh! Sai encosto. Esse encosto, ela quer tirar, assim, ó. Ela já falou de outras pessoas. É. Coitada. Mas eu tenho pena. Eu tenho pena. Olha, é tão insignificante. É tão insignificante. Que não dá nem pra dizer nome. Não dá pra dizer nome, gente. Entendeu? É. É um encosto que eu tenho que acender vela. Vou acender uma vela de sete dias. Vou acender uma vela de sete dias pra esse encosto ruim sair. Eu sei lá. Eu acho que foi a funcionária da CAVE. Desenterrou uma difunta lá. Mandou aparecer na tela pra perturbar a Madu. Que a funcionária da CAVE, ela vive de zero. Madu, eu vou te esperar no cemitério. Madu, meu encontro contigo é meia-noite lá na frente do cemitério. Eu acho que a funcionária da CAVE esqueceu de mim e botou esse encosto. Sai, encosto. Quer fazer tua vida? Tu quer fazer tuas resenhas? Procura um canal grande, mulher. Meu canal é pequenininho. Não é... P. Não é pequeno, que nem o teu. Não é arrasteiro, que nem o teu. Não é porcaria, que nem o teu. É um pouquinho maior só. Mas sabe por que o meu tá um pouquinho maior? Porque eu tenho as minhas ideias. Porque eu tenho os meus pensamentos. Porque eu faço a minha resenha sem pegar gancho de ninguém. Preste atenção nas minhas resenhas. Vê se eu falo das colegas de plataforma. Eu já falei, já falei. Mas de um tempo pra cá eu vi que não dá resultado falar das colegas, que a gente tem que inovar, que a gente tem que crescer. Por que eu vou estar pegando carona em coisa que não me dá lucro nenhum? E não me dá visualização. Então eu tenho que pegar coisas que me dê visualização. Assim, ó. Como tu tá assídua, vivendo assíduamente. Eu acho que tu já viu meus 300 vídeos. Veja. E aprenda. Não me emite. Aprenda. Porque cada um tem que procurar fazer alguma coisa pra chamar atenção, né? E você sabe como é que eu conquistei os meus brilhantes? Fazendo as minhas resenhas com verdade. Fazendo as minhas resenhas sem inventar nada. Porque eu não invento nada de ninguém. Tudo que eu falo, todas as minhas resenhas que eu faço, eu tenho pessoas que me informam coisas verdadeiras. Eu não invento nada. Não invento nada. E muita gente, muita gente já pegou carona. Sabe? Eu comecei a falar lá dos colatinhos, da Vânia dos Salgados. Ninguém conhecia. Depois que eu falei, que muita gente viu que a visualização estava boa, aí muita gente começou a falar. Teve uma pessoa aí que fez uma resenha lá dos colatinhos. Olha, mendou, sabe? Não disse nada com nada. É tanto que teve gente que veio no meu comentário e disse Madu, teve uma fulana assim, assim. Quis fazer uma resenha lá dos colatinhos. A mulher trocou tudo. Assim mesmo, ela até que foi legal na visualização dela. Mas eu não me incomodo. Eu quero que ela cresça. Eu quero que todas essas pessoas que falam de mim ou que fazem resenha, eu quero que cresça. Mas eu não quero pegar carona de ninguém. Porque eu tenho os meus pensamentos, eu tenho os meus argumentos, eu tenho as minhas informações. Sabe por que meus brilhantes gostam de mim, os meus inscritos? Porque eu sou verdadeira com eles. Porque em primeiro lugar, dá os meus inscritos, dá o respeito aos meus inscritos. Você percebeu que os meus inscritos foram no seu canalzinho? O meu já foi canalzinho também, mas continua sendo. Porque a pessoa, menos de 100 mil inscritos, é canal pequeno. E o meu é tão pequeno quanto o seu. Você quer pegar a minha carona porque está achando que eu estou bem? Então, faça por onde ir bem com os seus argumentos. Porque para mim, procurar ir bem, eu não procurei argumento de ninguém. Eu fui por mim, eu fui pela minha cabeça. Eu fui pela minha cabeça. Você se acha parecida comigo? Tudo bem. Tudo bem. Eu não achava que era parecida com encosto nenhum, mas... Né? Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Agora eu só vou proibir uma coisa assim. A senhora pode continuar falando de minha vontade. Que fale bem ou que fale mal, mas fale de mim. Porque enquanto a senhora falar de mim, pessoas que não me conhecem estão vindo no meu canal. De ontem para hoje eu ganhei 23 inscritos. Coisas que a senhora ainda não tem. E a senhora me deu 23 inscritos. Muito obrigada. Porque foi a senhora que, sem querer, botou amadurprado em evidência para quem não conhecia. Muito obrigada. Tá? Mas faça por si, não faça por mim. Eu procuro fazer por mim. Entendeu? Agora eu só vou lhe proibir uma coisa. Mas é proibir. A senhora pare de estar mostrando a minha imagem nos seus vídeos. Primeiro, é crime. Segundo, a senhora está indo contra as regras do YouTube. A senhora não sabe. Terceiro, se eu quiser lhe processar por uso de imagem indevida, eu posso lhe processar. Porque eu não concordo que a senhora mostre a minha imagem nos seus vídeos. Se a senhora não conhece as regras do YouTube, a senhora corra lá e vá atrás. E olhe, quer falar? Pode falar à vontade. Eu estou, assim, ó, me lixando. Porque se a senhora continuar mostrando a minha imagem nos seus vídeos, em vez da senhora ter dinheiro para botar uma dentadura na parte interior, a senhora vai ter que juntar muito mais dinheiro para ter que pagar advogado, para não entrar num processo. E isso eu lhe garanto, que se a senhora continuar mostrando a minha imagem, seja na sua televisão, aí o negócio vai mudar de figura. Estou com todos os prints. Estou com todos os prints. A senhora não está se metendo com qualquer uma. A senhora está se metendo com uma do Prado. Tá bom? Tenha uma boa tarde. Pode continuar falando de mim, seja o que for. Desde que não entende. Porque tudo que a senhora falar, eu vou tirar print. Eu vou tirar print. E tem muitos brilhantes meus. Não fica dando visualização para a senhora. Mas eles estão tirando print de tudo que a senhora fala. Estão me enviando. Proibido usar a minha imagem nos seus vídeos. Use a sua. A senhora não disse que parece comigo? Com este lacinho aí? Tá bom então. Tá bom? E para vocês, meus brilhantes, não se preocupem. Que encosta a gente... Eu vou comprar uma vela de sete dias. Vou acender. Vou fazer outro banho de descarga. Porque... Né? Eu tenho certeza que foi a funcionária da CAF que mandou esse encosto para mim. Funcionária, eu te pego. Tá bom? É isso aí, minha gente. Fui. Mais tarde tem mais. É... Mais um videozinho para o encosto imitar. Fui. Beijo. Bom domingo.